Fala galera, Rafael Amaral na área e minha moto, sua loja online. Pessoal, hoje eu vou apresentar aqui para vocês a Shinerai Cross 49cc, para quem não conhece, beleza? Então rodo a vinheta e vamos para o vídeo! Então, passamos pelo motor ali, como vocês viram, rodinha traseira, tração, né? Essa motinha é uma motinha muito legal da Shinerai, vendeu muito, olha a traseira dela, é bonitinha, né? Essa moto é uma moto que não quebra muito, pessoal, é uma moto lançada pela Shinerai, já saiu de linha. Eu estou mostrando aqui as motos do Shon Room para vocês, olha o escapamento, que irado! A rodinha traseira, o freio, olha aí a motinha, Shinerai no motor, 50, ela já vem 70 cilindradas de fábrica, partida elétrica, partida pedal, como vocês podem ver, olha o tanque, o tanque dela parece ser muito invocado para o tanquinho dela. Olha lá o painelzão dela, com marcador de combustível, marcador de marcha, né? Tudo tem direito da motinha, partida elétrica, a moto é muito bacana. A Shinerai, ela tirou ela de linha, né? Porque agora as motos tem que ser padronizada com freio CBS, né? Tem que frear as duas rodas, então essa daí não foi atualizada, então por isso que ela saiu meio que de linha, tá? Olha aí a rodinha dianteira, freio a tambor. É uma moto bem legal da Shinerai, vendeu bastante, é uma motinha que não quebra, quebra muito pouco. Muita pouca procura de peça dessa moto, porque a moto é muito boa. Olha aí, ó, uma bolha. Então é isso, galera. E minha motos, sua loja online, eu fico por aqui.